Será que é só eu que tô sentindo saudade? Será que é só eu que sinto falta Da toalha molhada em cima da cama Da essência de baunilha acesa na varanda E aí, será que eu pedi muito pra você mudar? Um amor escrito, uma caneta, não dá pra apagar E se não aceitar, já tem um plano B Alugo uma casinha com vista pra você Cê é louco, a gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top-top da galáxia E tamo sofrendo de graça Ai, 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 ai Cê é louco, a gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top-top da galáxia E tamo sofrendo de graça A gente tem que ser estudado pelo amor A gente tem que ser estudado pelo amor A gente tem que ser estudado pelo amor